meus amigos da web um grande abraço o tema que eu quero falar hoje é o seguinte é isso que desanima quem quer comprar um pointer eu sou proprietário de um carro pointer há muitos anos então eu vou te falar o seguinte você está pensando de comprar um carro aí você viu o pointer falou esse eu vou comprar o ponto porque ele é barato realmente é barato é um bom carro é mas eu vou te falar um problema é pra poder abrir o seu olho você que quer comprar um pointer eu vou te falar com sinceridade de um problema é clássico do ponto que desanima qualquer proprietário que já tem ele ou então alguém que quer comprar um pointer mas antes porém quero te falar o seguinte se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do youtube inscreva-se e clique no sininho clique em receber todas as notificações que todas as semanas nós temos novos vídeos aqui todas as segundas quartas e sextas-feiras a partir das 18 horas e 30 minutos e todos os sábados e domingos ao meio-dia então seguinte é se o seu carro de algum problema se você comprou um ponto ele de algum problema na injeção eletrônica dele cuidado em se o defeito for no modo de injeção aí você está lascado porque você não consegue encontrar um modo de injeção do pointer novo é você pode fazer uma pesquisa no google igual eu fiz aqui o modo de injeção do pointer novo que eu coloquei novo para ver se encontra novo a hora que você clicar aqui meu amigo você vai ver aqui o modo de injeção do logos é o mesmo do ponto mas é tudo usado que é usado usado esse aqui não colocou não mas isso aqui é usado você não consegue encontrar essa peça nova se você der sorte dessa peça estiver boa tudo bem mas o problema é que você compra um modo de injeção desse é pelo mercado livro pela shopping não é tão caro assim mas depois que você compra essa peça coloca a peça mecânico teste a peça não presta o gol aconteceu comigo meu ponte o modo de injeção dele é deu defeito aí eu comprei pelo mercado livre não prestou comprei outro não penso não prestou aí no desmanche eu achei um ponte que o modo de injeção dele estava bom comprei no desmanche estou rodando até hoje então essa peça praticamente não existe essa peça nova o modo de injeção do pointer é se der algum problema é o modo de injeção do pointer você está lascado vamos ver aqui o que acontece o modo de injeção está com defeito como o modo de controle do motor controla a relação ar combustível a transmissão uma unidade defeituosa pode fazer com que o consumo de combustível aumente então se o modo de injeção estiver com defeito ele vai aumentar também pode deixar o carro lento ou causar problemas ao subir ladeiras ou acelerar repetidamente então se o modo de injeção do seu pointer você quer comprar um pointer um logos um escorte também é complicado então a maioria das vezes meu amigo meu amigo você quer comprar um ponto pense muito bem que você vai ter problemas é hoje nós temos por exemplo aquele problema das bandejas o ponto também tem um problema clássico que é desgastar rapidamente as buchas das bandeiras das bandejas das rodas dianteiras e fica caro para fazer manutenção né isso aí até que você consegue achar novo você acha bandeja nova coloca a roda mais um ano e agora se der problema no modo de injeção do do ponto do seu carro ponto é que você já tem o você que pensa de comprar um carro desse fique atento pois você não vai encontrar esse modo de gestão novo tá certo então essa foi uma dica aqui do meu canal se você ainda não é membro do meu canal clique na aba seja membro escolha o seu plano aqui os membros dependendo do seu plano é você vai ter vídeo exclusivo para mesmo depende do plano tá certo um grande abraço compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais inscreva-se aqui no nosso canal e nos encontramos no próximo vídeo e aí